É uma passarela de vidro Tem a nítida impressão Você vai cair Eu que tenho medo Meu Deus, dá medo Dá medo, olha aqui Meu Deus Olha só Dá a impressão que você vai cair lá embaixo Mas é uma sensação gostosa Olha só Olha só Estou andando no ar Olha Olha lá o pessoal lá embaixo Olha só Olha só O pessoal tem pula aqui Fantástico A dama de ferro Olha só É só deita aí Olha, vai